Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar quadradinhos de 10 cm. Então, aqui tem a quantidade de um bloco. Eu vou fazer oito. Vai oito desses daqui. Tem quatro pretas, de 10 por 10, dois desses cinza, um vermelho e dois... um vermelho de flor e um vermelho inteiro. E agora vai ser costurado um cinza no meio dos dois pretos. Eu vou fazer mais um igualzinho esse aqui. Costurei os dois igualzinhos, agora eu vou fazer assim esse aqui. Agora que a gente viu o lado que tá virado, ó, isso aqui, costura pra fora. Isso aqui também vou deixar virar pra fora. Mas isso aqui a gente vira pra dentro, ó, dá pra assim. Agora que a gente viu o lado que tá virado, ó, isso aqui, costura pra fora. Isso aqui também vou deixar virar pra fora. Ó, agora vai esse aqui. Deixa eu ver se aqui é a costura. Agora eu vou marcar onde eu vou cortar esse aqui. É um diferente. Começa no lugar diferente, ó. Só que nem aqui, vou começar no preto e vou sempre de dois assim, ó. Nesse preto ali, no cinza e vem até aqui no preto, ó. Daí é só virando assim, sempre, ó, pegando no segundo, ó. Um, dois. Não pode vir nesse aqui. Ó. Ó. Onde termina, o outro começa, ué. Ó. Então, um é assim, comecei no preto, né? Comecei nos dois, no cinza e no preto. Agora esse outro aqui, eu pego lá do cantinho do cinza, que é no preto ali, até o vermelho aqui embaixo, ó. Ó, é dois quadrinhos também, ó. Um, dois. Ó, sempre dois, ó. Pra não ter erro também, dá pra fazer uma marcação com giz, daí ver se tá certo. Eu fiz assim também, pra conferir, né? Ó. E agora fora e fica, a colocação dele fica um diferente do outro. Esses detalhinhos que sobra aqui, a gente não joga fora, a gente usa em outros, assim, ó, pedacinhos coloridos, quando vai fazer uma almofada, alguma coisa. Que dá dó de jogar fora. Ó, os dois tão prontos, ó. Eles têm que se encaixar assim, ó, aqui em cima encosta esses dois cinza e aqui abre pro outro lado, ó. Todos iguais, fazer de dois em dois, assim. É oito quadrinhos desses. Ó, daí aqui a gente põe a régua pra deixar bem vertinho, ó. Às vezes fica uma diferencinha na hora de cortar ali. Só um pouquinho. Ó, vão ficar todos assim. Agora eu vou mostrar lá como que vai ser a colocação. Ó, a colocação dele vai ser assim, ó. Ó, aqui no meio vai formar isso aqui, daí, ó, as duas pontas. Então, agora eu faço uma costura aqui, aqui e aqui. Vou costurar tudo. Só que daí a gente tem que vir na mesa, olhar de novo, pra ver se tá certinho. Ó, primeiro eu vou fazer essa costura aqui. Ó, vai ficar assim, ó. Daí agora eu marquei aqui no meio, ó. É matilassia 92 por 52, marquei aqui e ali em todos os lugares. Daí agora a costura vai ser bem no meio aqui, a primeira costura. Então, eu vou apanhar o alfinete aqui pra costurar aquela ali. Ó, agora eu vou fazer essa costura aqui. Ó, agora eu vou colocar essa faixa aqui. que é preta aqui pra combinar com essa do meio aqui. Ela tem sete centímetros de largura. Daí aqui dos lados vai o comprimento do tapete. E aqui a gente só um pouquinho mais do que trabalhado aqui. Então, primeiro eu vou começar com essa aqui de cima. Eu deixo passar um pouquinho pra frente ali. Ó, agora eu vou passar a costurinha aqui. Não precisa cortar essa parte que sobrou aí, que vai ficar embaixo do acabamento. Eu vou passar essa faixa aqui do lado aqui. Agora eu vou fazer essa faixa aqui do lado. Aqui eu cortei faixa com seis centímetros desse vermelho aqui. Aqui dos lados o comprimento do tapete. E aqui é pra ser uns dois dedos a mais. Mas ficou mais, ó. Três dedos. Mas não precisa tudo isso. Aqui eu vou até cortar um pedacinho. Olha que lindo que ficou, ó. Bem trabalhadinho. É só prestar atenção na hora de cortar os quadrados, né? Aquilo é fácil de fazer. Ó, eu ponhei o tapete pra gravar, né? Pra ser rapidinho assim. É passar inteiro os acabamentos. E acabou que quando eu fui olhar ali que terminou não tava gravando. Daí, ó. Eu fiz igual faço os outros, ó. Duas costuras, tudo. Só que daí não gravou. Que pena. Fiz inteiro, pra gravar inteiro. Daí que não deu certo, ó. Então, agora eu vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. É Marisa de Colombo. Marisa de Barreiros, de São José. Tem duas Marisas. Marlena e Santana, de Rolândia, no Paraná. Maria Ninosa, de Fortaleza, do Ceará. Vera Lúcia, de São Gonçalo. Maria Moreira, de Blumenau, Santa Catarina. Rosalina. 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 Rosalina de Vila Velha Espírito Santo. Não sei se é Rosalina ou Rosalena. É de Espírito Santo. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.